Nunca desista dos seus sonhos, sempre persista, diretamente da prainha David Silva, um sonho, uma meta, WCT, e consegui, cheguei, e história vou fazer Nunca desista dos seus sonhos, sempre persista, diretamente da prainha David Silva, um sonho, uma meta, WCT, e consegui, cheguei, e história vou fazer Filho de surfista, surfista é, o amor da família, me mantém de pé Anos e anos, assistindo McFanny, ridulou nas águas, hoje nada me interfere Seis anos na batalha pra chegar até aqui, o que é esse não é fácil, mas eu consegui O surf me deu tudo, no mar posso sorrir, como William Cardoso, uma inspiração pra mim Não esqueço minha raiz, e nem de onde vim, e DVD na onda, eu vou até o fim Não esqueço minha raiz, e nem de onde vim, e DVD na onda, eu vou até o fim Nunca desista dos seus sonhos, sempre persista, diretamente da prainha David Silva, um sonho, uma meta, WCT, e consegui, cheguei, e história vou fazer Nunca desista dos seus sonhos, sempre persista, diretamente da prainha David Silva, um sonho, uma meta, WCT, consegui, cheguei, e história vou fazer Nunca desista dos seus sonhos, sempre persista, diretamente da prainha